Se ganhou, suspiriu, se perdeu Porque é hora de ser, não demore Vai perder sua aposta, agora é a hora Escolha bem suas cartas, o seu jogo já vai começar Já começou! O lance está no mar, é só você me torne Mas se prepare, prepare Porque nada no mundo é de graça Você pode até mais grande A minha história pare, não pare Liberta Qual é o seu limite? Até onde vai andar? E se tudo aqui tem um azul, qual é o seu? Pois tudo aqui tem um porquê A vida é um casinho e você afixar Nunca permita casar PH nunca permita Que a sua felicidade dependa de algo que você possa perder Com o fundo do coração Caprichar Ele se está no mar É só você me torne Obrigado Mas se prepare, prepare Porque nada no mundo é de graça Você pode até ter medo Mais grande Pra mim E o céu Não pare Não pare Nunca Todos querem Uma fortinha Da sua glória Todos querem apostar A sua vida Sua graça Sua culpa Sua calma Sua alma Hoje está no mar É só você É só você Se não Alguém alto Mas se prepare, prepare Porque nada no mundo é de graça Você pode até ter medo Mas pode Fica aqui E o céu Não pare Não pare Nada no mundo é de graça Valeu PH! Valeu! 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 Legenda Adriana Zanotto